Está bem, está bem. Ah, para entrar em direto? Essa qual é a televisão? Aqui está. Ah, está bem, há um direto. Ok, enquanto isso, nós estamos em direto também a partir da nossa conta oficial do YouTube, do Vernácio Molhano. Penso que já devem estar aí pessoas também já conectadas. Mas, esse direto... Ok. Ok, vamos fazer um compasso de espera. Essa é a imprensa nacional ou a internacional? Ah, sim. Porque aqui parece que há alguém que gosta de fazer essa distinção. Mas depois alguns vão dizer que a imprensa internacional está ao serviço da mão externa. É a imprensa da mão externa. É a imprensa da mão externa. Convê a quantidade de películas, de audiovisuais. É verdade, são tantas. Podemos avançar? Podemos avançar? Ok. Muito obrigado pela vossa presença. Solicitei aqui a presença da comunicação social nacional e internacional, que era para partilhar um assunto que já é de domínio público. Eu hoje fui submeter uma denúncia, que tem a ver com dois casos que já são muito bem conhecidos. Portanto, é de informação pública, está sendo consumida e que está viralizando muito nas redes sociais. Primeiro, é um caso relacionado com o antigo vice-presidente da Assembleia Municipal da cidade da Ilha de Moçambique, que há um vídeo que mostra imagens do senhor Ossofo Jivá submetido a um cárcer privado. Portanto, o homem foi sequestrado, foi torturado física e psicologicamente e obrigado a fazer confissões que são totalmente contrárias à sua liberdade de pensamento, à sua liberdade de consciência. Estes vídeos estão nas redes sociais, estão a ser muito comentados. E também em relação a um jovem que chama-se Alivaz, de Nacala Porto, que foi ilegalmente detido pela polícia, que estava a manifestar a sua liberdade política, que estava com cartazes de Nacala Porto mostrando a sua preferência política dentro de uma disputa que está a decorrer no Partido Renato. E ele foi ilegalmente detido, foi também torturado e obrigado a fazer confissões contra a sua liberdade de pensamento, contra a sua liberdade política, contra a sua liberdade de consciência. Estes dois casos, o que chocou-me é o fato de já estarem há alguns dias a ser comentados nas redes sociais, mas não ter sido, pelo menos não chegou ao nosso conhecimento, não ter sido instaurado nenhum processo crime contra os infratores, contra os malfeitores, contra estes criminosos. E não temos conhecimento nem por parte da Procuradoria-Geral da República a nível local, de Nacala Porto e da Ilha de Moçambique, nem sequer da polícia da República de Moçambique estar a investigar e a procurar apurar as motivações e também responsabilizar esses criminosos. E assim sendo, no dever que nós temos como cidadãos, e para o meu caso em particular como deputado, senti a necessidade e o impulso de apresentar uma denúncia. Atenção, isto não é uma queixa-crime, é uma denúncia que estou aqui a apresentar. E por se tratar de um crime público e com a dimensão e a envergadura que teve, daí achei que o melhor local para o fazer é justamente a Procuradoria-Geral da República. E qual é o objetivo? Agora, aqui eu queria partilhar também um aspecto, um detalhe importante. É que no caso do senhor Ossof Jivá, que foi sequestrado, foi torturado psicologicamente, fisicamente, existem, segundo uma publicação do CDD, portanto o CDD que publicou uma newsletter, que dizia que há indícios de que este senhor foi torturado, sequestrado, a mando do presidente da Renan. E também há indícios de que a mandante local é uma deputada do Partido Renan e que neste momento achamos que, havendo pessoas com responsabilidades públicas, titulares de órgãos públicos desta dimensão, isto é um crime ainda com um agravamento, para mim, duplicado, quadriplicado. É daí que, na nossa denúncia, fizemos com conhecimento da Polícia da República de Moçambique, na pessoa do seu comandante, fizemos com conhecimento da Comissão Nacional de Direitos Humanos, fizemos com conhecimento do Provedor de Justiça, com conhecimento da Comissão Central de Ética Pública, com conhecimento da Presidente da Assembleia da República, com conhecimento do Presidente da Renan, conhecimento da Amnistia Internacional e conhecimento também da UMA's Rights Watch. A pergunta que pode ser colocada é o que visa esta denúncia? Bom, vocês sabem que o guardião da legalidade é a Procuradoria-Geral da República, trata-se de crimes que já não são crimes particulares, são crimes públicos com motivações políticas, portanto, são crimes agravados. Então, o que nós pretendemos? Eu posso tentar aqui, em resumo, dizer-te quais são os objetivos disso. Primeiro, nós queremos instar a digníssima Procuradora-Geral da República, primeiro, a tomar todas as diligências para abrir-se um processo criminal contra estes infratores e os seus mandantes. Dois, que sejam identificados estes infratores. Três, que devido à perigosidade destes indivíduos, sejam preventivamente detidos, de forma imediata, de forma também a evitar a continuidade criminosa destes indivíduos. Como vocês devem ter tomado conhecimento, são os mesmos indivíduos que, em janeiro deste ano, estiveram em Nakala a torturar três jovens que, supostamente, teriam estado no aeroporto de Nakala para receber o deputado Venâncio Molhano quando foi fazer a visita a Nakala. Portanto, há uma continuidade de crimes aqui, sistematizados, de torturas, de sequestro, cárcere privado, e tudo a ser feito, digamos, quase que numa impunidade total. E tudo também indicando que há uma espécie de uma cumplicidade entre as autoridades do sistema de justiça e interesses partidários em cruzamento, mas tudo para negar a justiça e para violar direitos humanos fundamentais dos cidadãos. Portanto, esta aqui era a informação que eu queria partilhar convosco. E não só partilhar isto, também é uma oportunidade didática para os moçambicanos, porque eu vejo muita gente a comentar nas redes sociais, vejo muita gente a ficar repugnada, chocada com a barbaridade destes atos que se tornaram públicos, mas às vezes nos faltas como moçambicanos é o impulso jurídico, quer dizer, é tornar essa nossa revolta institucional, quer dizer, formalizá-la para que as instituições de justiça sintam-se forçadas e obrigadas a tomar uma atitude concreta para identificar, para investigar e para responsabilizar. Portanto, eu senti também, para além desta denúncia, também esta oportunidade didática para dizer os moçambicanos não vamos assistir este tipo de violências, este tipo de violação de direitos humanos, este tipo de irregularidades, este tipo de violações da própria Constituição da República e apenas ficarmos no murmúrio e apenas ficarmos ao comentar nas redes sociais. Temos que começar a dar impulso, temos que começar a fazer as denúncias, temos que começar a fazer as queixas. E eu acredito que a nível local, isto é, de Nacala Porto e da Ilha de Moçambique, vai-se instaurar a queixa-crime, porque aqui é apenas a denúncia de um crime público e acredito que ao nível local vai-se instaurar a queixa-crime que é mais direcionada, é mais específica. E, sem mais de longas, estimados jornalistas, muito obrigado pela vossa presença e também pela prontidão. Era tudo o que eu tinha a comentar com vós. E estou aberto para duas, três perguntas. A providência cautelares que foram surpreendidas da outra vez, uma das quais o secretário-presidente respondeu, inibindo-se de uma matemática e de uma matemática. A conta desse processo, o que tem a dizer em relação à decisão do matemática? Muito bem, olha, são duas providências cautelares. A primeira providência cautelar, de fato, tem a ver com atos estruturantes que foram tomados fora de mandato, como a exoneração de delegados políticos provinciais e distritais e outros quadros sénios do partido que se mostravam ideologicamente desalinhados com a atual liderança da RENAM. Então, o tribunal teve dois momentos. Há um momento que chama-se de uma decisão precária, que é a decisão que é tomada logo que se recebe a providência, portanto, foi decretada a providência, mas o primeiro despacho tem validade de apenas 30 dias. Então, depois, era necessário, foi necessário, fazer-se o chamado contraditório de ferido. O que é o contraditório de ferido? Era, depois do despacho inicial, do despacho transitório, fazer-se a audição das testemunhas e também o juiz, dar oportunidade às partes, portanto, o requerente, que sou eu, e o requerido, que é o presidente da RENAM, para apresentar os seus argumentos que fundamentam as posições que estamos a tomar. E essa audição foi feita justamente no dia 15, portanto, na última sexta-feira, foi feita essa audição, foram apresentados os argumentos, e esperamos esta semana o despacho definitivo relativamente a esta primeira providência cautelar que tem a ver com atos estruturantes tomados fora do mandato. Mas se vocês me permitirem, eu vou fazer dois ou três comentários sobre isso. Uma coisa, nesta audição, uma coisa muito interessante que ficou marcada é que já não existem argumentos, primeiro, nem para praticar esses atos, muito menos para sadiar o Congresso da RENAM. Por quê? Primeiro, o primeiro argumento que se elencava era as restrições financeiras do Partido do RENAM. Dizia-se que a RENAM não tem dinheiro neste momento porque estamos a sair das eleições autárquicas que não têm financiamento público, ficámos um mês e meio a fazer marchas, e essas marchas tiveram um peso financeiro muito grande sobre a RENAM, então a RENAM não tinha condições financeiras para realizar o Congresso. este argumento caiu por terra em absoluto porque qualquer alegação que é feita em tribunal tem que ser provada. Então, se há restrições financeiras, a primeira coisa que devia ter sido feita é ao nível dos órgãos da RENAM, na reunião de quadros da RENAM, na Comissão Política da RENAM ou então ainda no Conselho Nacional apresentar as demonstrações financeiras que demonstram que fatuais de que a RENAM está em crise ou que está falida. Era importante apresentar os tratos de todas as contas bancárias que provassem isso, era preciso apresentar as demonstrações financeiras que comprovavam a situação de falência técnica da RENAM. e isso o requerido nem tem nenhum interesse a apresentar porque sabe que não é verdadeiro a justificação de que a RENAM não tem dinheiro. Então, essa caiu absolutamente por terra porque segundo os estatutos da RENAM o artigo 24 diz que o Conselho Nacional uma das competências que tem é apreciar as contas da RENAM anualmente. como a atual direção foi investida em janeiro de 2019 já passam 4, 5 anos significa que neste momento tinha que haver 5 relatórios financeiros da RENAM. Então, estes 5 relatórios financeiros é que haviam de ser a prova de que a RENAM está financeiramente incapacitada ou não. Isso não foi apresentado e nunca vai ser apresentado. Portanto, esse argumento de restrição financeira cai por terra. O outro argumento que era usado é o argumento de que o artigo 107 do número 2 dos estatutos diz que os órgãos eleitos eles continuam em funções até eleição e tomada de posse dos novos órgãos. Este argumento também cai por terra porque esta norma é uma norma que é para ser usada em duas circunstâncias. A primeira circunstância é uma norma para ser usada em questões de alguns atos imprevisíveis alguns atos que podem algumas situações imprevisíveis algumas situações que possam ocorrer fora digamos assim de qualquer previsão normal da gestão por exemplo uma guerra por exemplo uma pandemia por exemplo sei lá um terremoto ou qualquer outra situação de força maior que possa levar com que os órgãos eleitos eles continuem exercícios de funções depois do termo de mandato que não é o caso portanto nunca foi apresentada nenhuma situação de guerra nunca foi apresentada nenhuma situação de morte nunca foi apresentada nenhuma situação de doença grave permanente portanto tudo isto nunca foi apresentado logo o artigo 107 não pode ser apresentado não pode ser usado como justificação para os órgãos continuarem em exercício outra questão esta que é a interpretação para mim mais atualizada é que a norma diz que os órgãos eleitos o que isso quer dizer? quer dizer que é uma norma de garantia de estabilidade do exercício da função isto é quando os órgãos são eleitos há uma norma que garante que enquanto decorrer aqueles 5 anos de mandato os órgãos não podem ser interrompidos por qualquer razão do seu normal exercício então logo esta norma tem a ver com o mandato dos órgãos não tem nada a ver com o congresso portanto o artigo 107 o número 2 não tem absolutamente nada a ver com o congresso tem a ver com o mandato são coisas diferentes portanto a data do congresso pode ser marcada mesmo que os órgãos estejam em exercício fora do seu mandato não há nada que impeça isso então neste momento todos os argumentos que poderiam ser utilizados para não marcação da data do congresso caíram todos por terra todos os argumentos caíram por terra e já não há justificação nenhuma para que se marque o congresso então respondendo a tua questão esta primeira providência cautelar da evitar que sejam exonerados delegados sejam exonerados delegados distrituais e provinciais estamos à espera do despacho definitivo esta semana que tudo indica de que vai ser a nosso favor portanto o juiz vai manter a primeira decisão que emitiu esta semana acredito que entre hoje ou amanhã vai ser emitida esse despacho definitivo em relação à primeira providência em relação à segunda providência a segunda providência tem a ver com a marcação da data do congresso esta providência aproveito e vos convidar na sexta-feira dia 22 às nove horas no tribunal judicial da cidade de Maputo vai ser julgado este caso portanto o juiz vai tomar a decisão se de fato vai instruir o presidente Arnaldo a marcar a data do congresso e vai dar um prazo concreto para que a data do congresso seja marcada o nosso pedido é que nós queremos que depois de apreciado o caso em juízo pelo tribunal a data do congresso seja marcada dez dias depois portanto a sentença deve obrigar os órgãos do partido em dez dias a convocar o congresso não sabemos se é isto que o juiz vai decidir mas é isso o nosso pedido é isso que nós colocamos na nossa providência portanto em resumo minha querida primeira providência da exoneração já dentro de um dois dias vamos ter o despacho definitivo a segunda providência que tem a ver com a convocação do congresso o julgamento vai ser na sexta-feira que estão todos convidados para fazer parte dessa sessão Perante essas justitudes o nosso mundial mantém a vontade de concorrer para a liderança do partido renano? Ah sim, sim, sim a minha vontade de concorrer está inabalável mantenho-a sempre tanto mais que para demonstrar que não é nada precipitado não é nada feito emocionalmente eu sou o único neste momento dos candidatos que já apareceram que tem já um manifesto feito há mais de dois meses portanto eu tenho clareza do que o Renamo precisa então já elenquei os cinco pilares das questões que podem levar o Renamo a ser um dos maiores partidos da África Austral portanto tem todas as linhas de força como reforçar a imagem do Renamo a marca Renamo como modernizar o Renamo como tornar a democracia muito mais profunda na Renamo como tornar uma marca invejável há marcas que para chegarem ao público alguns partidos até tem que pagar as pessoas vocês conhecem um partido que para fazer comícios tem que dar para meter comida para meter bebida para meter ao transporte por aí fora eu quero que seja o contrário quando houver um congresso uma reunião da Renamo as pessoas estarem dispostas a pagar para fazerem parte de um comício para fazerem parte de uma reunião da Renamo e isso tudo não é um momento exato para falar das linhas de força do nosso manifesto mas com um destaque muito particular para dois aspectos um dos aspectos tem a ver com os combatentes tem a ver com os combatentes e a nossa visão em relação aos combatentes não estamos a falar apenas dos combatentes da COLD isto é os desmobilizados da Renamo não a nossa visão são os combatentes da COLD são os combatentes da CLIN que nós queremos avançar para a constituição do Instituto dos Combatentes isso significa que nós queremos dignificar aqueles que lutaram ou pela luta de libertação nacional ou pela luta pela democracia nós queremos conceder um estatuto especial a eles a partir de uma instituição especializada que vai ser o Instituto dos Combatentes e que aí há várias modalidades que nós colocamos com muitos detalhes como dignificar o combatente como dignificar o combatente e as suas famílias a inserção dos combatentes na sociedade há várias formas de se fazer isso que nunca se fez entanto essas são algumas das nossas variáveis que nós temos mas de certeza que não é apenas uma concorrência para ir ser chefe na Renamo como muita gente pensa não é que está mais do que claro de que com a situação em que a Renamo se encontra neste momento o nível de contestação da nossa liderança no meio do eleitorado no meio do público nacional e internacional tudo demonstra que nos próximos tempos se não houver uma mudança radical na forma como a Renamo é gerida a Renamo corre o risco nos próximos tempos de desaparecer como uma força política e vocês sabem que se a Renamo desaparece como força política o problema não é da Renamo o problema é do país o problema é do país porque vocês sabem claramente que a gênese da Renamo tem a ver com os eventos políticos sociais mais relevantes que este país teve depois da independência o maior evento foi a independência nacional não restam dúvidas em 1935 mas depois de 1975 todas as grandes transformações políticas sociais e constitucionais foram o resultado da Renamo portanto as grandes liberdades que este país havia perdido com a instauração do comunismo em 1937 quando a Ferlimo se converte numa organização comunista por excelência as liberdades as maiores liberdades quais são? a liberdade política a Renamo Ecatrous a liberdade econômica a Renamo Ecatrous liberdade da associação a Renamo Ecatrous a liberdade de imprensa a Renamo Ecatrous liberdade de expressão a Renamo Ecatrous então significa que este partido que ainda foi responsável pela primeira mudança constitucional depois da independência portanto em 1990 a constituição de 90 é resultado da luta da Renamo então vejam só a grandeza deste partido digamos assim o valor simbólico histórico constitucional político desta organização é tremendo então este partido se desaparece significa que você está a perder um pilar extremamente importante de toda a nação moçambicana então é importante é daí que simplesmente esta luta que estamos a fazer agora não são apenas membros da Renamo que estão apoiando eu recebo chamadas de membros séniores do partido que dizem Renamo não pode parar com esta luta porque se a Renamo desaparece desaparece a democracia portanto acabou a nossa luta já não é uma luta meramente da Renamo é uma luta que trasvasou passou as paredes da Renamo e começou a ser uma nova luta pela salvação e da consolidação da democracia portanto se o Afonso Giacama nos ensinou o que é democracia nós estamos disponíveis a ensinar como implementar a democracia ensinada pelo Afonso Giacama esta é a nossa razão da luta que nós estamos aqui a fazer deputado há informações que dão conta que a liderança da Renamo supostamente deu instruções para tirar da linha de combate a figura de Veranço Giacama ou por outras palavras está a encomendar a sua morte o que tem a dizer isso com isso? sim quer dizer é admirável que seja agora a liderança da Renamo a fazer atos preparatórios para a eliminação física do membro sénior da própria Renamo a história nos mostrava que as primeiras vezes que este país já teve esquadrões da morte estavam todos eles associados a partir do Verlim agora se a Renamo também já tem esquadrões da morte então significa que a nossa luta faz mais sentido agora do que nunca então os hábitos perniciosos as doenças o cancro que estava dentro da Renamo parece que já está estendendo os seus tentáculos para atingir a Renamo então é importante que neste momento se faça realmente uma cirurgia muito forte para cortar os tentáculos desse cancro que vem da Verlim e que agora está penetrando a Renamo então significa as ameaças de morte ao venâncio partindo de membros sénior da Renamo é mais uma confirmação de que a nossa luta faz todo o sentido mas é realmente triste porque de fato se forem a ver as provas que nós apresentamos à Procuradoria isto é o vídeo as fotos que foram tiradas aos criminosos tudo demonstra que é uma organização é um digamos assim é um esquadrão de morte de fato pelos crimes que foram cometidos na Cala pelos crimes que foram cometidos na ilha de Moçambique ainda há indício de que há vários outros crimes que foram cometidos muito antes disso que não foram não tiveram dimensão mediática destes então significa que realmente é importante conforme vocês podem ver aqui aproveito aqui e vos mostrar este aqui é o exemplo de na Cala Porto este jovem que está aqui com estes cartazes que vocês estão aqui a ver estava a manifestar as suas preferências políticas foi detido pelo comandante comandante distrital da polícia aqui ele está sob tortura psicológica estão-lhe a mandar fazer confissões de coisas que ferem com a sua liberdade de consciência ferem com a sua liberdade política isto é tortura isto é tortura isto já não é um problema particular da Rename isto é um crime público é por isso que nós pedimos às organizações internacionais também para acompanhar este caso qual é a diferença que existe neste caso agora parece que é preciso clicar um bocadinho ali qual é a diferença entre este caso aqui estão alguns infratores portanto vocês estão a ver aqui as fotografias dos homens que torturaram o Sufujivá da ilha de Moçambique e ainda se exibem portanto vocês veem aqui este homem encapuzado portanto esta é a fotografia do Sufujivá em cárcer privado cárcer privado e são crimes muito graves penso que aqui deve vir isto aqui é um documento que foi encontrado nas redes sociais onde tem os nomes das pessoas que devem ser eliminadas fisicamente conforme estava sendo perguntado aqui pelo meu amigo o meu nome também consta aqui vem aqui cidade de Maputo um dos que tem que ser morto é o Venâncio Molhan portanto esta é a prova e aqui mais uma foto que mostra o Sufujivá em cárcer privado e aqui está a informação vinculada pelo pelo CDD em que o CDD diz claramente que havia indícios de que as ordens foram dadas pelo presidente Arnambu portanto temos aqui esta é mais uma fotografia dos infratores esta é a minha foto é uma outra circunstância talvez por um vídeo que tem a ver com o Sufujivá portanto esta é que era era a parte que eu queria partilhar convosco aqui está mas eu queria eu queria o vídeo do Sufujivá portanto não o vídeo do Ali portanto veja lá o outro vídeo da ilha de Moçambique portanto mas estava para fazer uma pergunta o meu ah está bem aqui está o vídeo do Sufujivá não sei se as suas câmaras conseguem apanhar portanto o homem a ser torturado psicologicamente fisicamente e não só torturado também eticamente moralmente e é porque não eu como um temente a Deus digo também ser torturado espiritualmente e nota-se uma coisa este senhor tem mais de 70 anos de idade isso é um agravante vocês sabem disso portanto aqui é um idoso a ser submetido a cárcer privado a ser submetido a torturas físicas psicológicas e por aí fora sim mas estava a dizer gostava de saber Sente que tem uma base de apoio suficiente para chegar à liderança da RENAM tendo em conta o posicionamento de alguns colegas seus deputados da Assembleia da República posicionamento de quem por exemplo alguns deputados que estão contra que chamam nomes ah está bem não mas também alguns têm direito ao voto no Congresso sim sim olha uma coisa é verdade o Congresso para a tua informação quem que vai ao Congresso primeiro o Presidente do Partido depois há membros da Comissão Política Nacional são mais ou menos 11 o Conselho Nacional de Jurisdição são mais ou menos 4 ou 5 pessoas vão os delegados políticos provinciais são 10 11 delegados políticos distritais que são tantos 100 e tal vão o Conselho Nacional que são 120 e alguns que são eleitos na base conforme tu vejas é uma diversidade muito grande até este momento os deputados da Assembleia da República não fazem parte dos delegados ao Congresso são convidados não tem direito a voto então significa ao nível destes órgãos que eu te disse o meu apoio é indiscutível mas olha para aqueles que tem dúvidas se eu tenho apoio ou não então é simples é só marcar a data do Congresso se eu não tenho se eu não tenho apoio há de se ver no Congresso o resultado que eu vou amelhar mas é lógico que eles sabem que indo ao Congresso e eu entrando no Congresso eu vou entrar como um rolo compressor quer dizer é para esmagar tudo e todos que aparecerem à frente eles têm consciência disso é para explicar toda esta manobra para não irmos ao ringue isso faz a ver aquelas brincadeiras que a gente fazia antigamente quando alguém diz eu posso te bater tu és miúdo se bate-me lá bate-me lá mas tu estás a fugir a esconder atrás do teu pai então o que está acontecendo com muitos desses então alguns que estão se a pronunciar também querem buleias então há alguns que desapareceram mais de 5 anos estiveram em alguma caverna alguns sítios escondidos agora que estão a ver que há algum movimento dentro da Renamo da democracia da luta viram por exemplo que vencemos a primeira providência cautelar é que estão a sair do esconderijo e quando saem do esconderijo dizem que o Venâncio não reúne requisitos mas a saída deles do esconderijo foi exatamente pela luta do Venâncio quer dizer é incrível como aquele senhor que é o delegado da Sofala que diz que o Venâncio não tem condições aquele senhor ele devia mas é agradecerme porque há informações de que aquele senhor estava para ser substituído por um membro sênior da sede nacional como delegado e ele só não foi substituído porque saiu o despacho da providência cautelar que impedia de exonerar delegados portanto aquele senhor ele escapou e justamente pela providência que eu movi o indivíduo que resulta de uma salvação vinda da minha pessoa é o mesmo que diz que eu não tenho requisitos mas é o homem que não tem requisitos que o salvou porque ele estava por um fio a ir para o olho da rua então é esta coisa o outro também saiu do esconderijo diz que eu não tenho requisitos mas para ele sair da cova para sair da gruta onde tinha-se escondido foi exatamente porque eu vi assim a providência cautelar portanto é realmente muito interessante bom obrigado meus amigos muito obrigado nós estivemos em direto também aqui a partir da conta oficial do Venâncio Moliano no Youtube que é subscreve você estava aí a assistir subscreve carrega no sininho para acompanhar todos os nossos vídeos nós já estamos agora com mais de 500 vídeos produzidos pela nossa equipa da VM7 Media então te acompanha partilha a nossa conta e esperamos que nos próximos tempos a gente chegue aos mil vídeos com o seu apoio então agora como sempre faço quando termino toda e qualquer produção um forte abraço para as nossas mães nossas esposas e para os nossos irmãos nossos bradas é o contrário para os bradas é que é um forte abraço e para as nossas mães, irmãs esposas um beijo muito forte e digo tchau muito obrigado pela vossa presença vamos lá vamos lá é para hoje não houve blindados vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá